Vamos falar de festa? Hoje começa a Zomerfest em Blumenau. PC já está por lá com todas as informações ao vivo pra gente. PC, a gente quer saber dessa festa aí, hein? Conta tudo. Oi, Maria Estéria. É a Zomerfest, né, que começa hoje, 19 horas, Parque Vila Germânica. Como nós já destacamos ontem aqui, é uma nova ideia, um novo formato, uma nova concepção de festa. E com shows nacionais. Então eu vou destacar pra você hoje, Maria Estéria, pro nosso público, a programação da primeira noite da Zomerfest. No Biergarten, no Jardim da Cerveja, a partir das 19 horas tem a apresentação de grupos folclóricos, brincadeiras e velhos camaradas. Esse grupo espetacular vai animar o Biergarten na primeira noite da Zomerfest. E atenção agora pra programação, programação do Setor 1 do Parque Vila Germânica. Hoje, na primeira noite da Zomerfest, hoje, tem... Tem música eletrônica, pessoal, com o DJ Natan Romanos. Tem ainda a Vintage Cult, a banda extraordinária. E tem ainda a Das Aranhas, fechando a primeira noite no Setor 1. E na área externa, tem a apresentação da banda Mistura Fina e Mafia S.A. Essas são as atrações da primeira noite da Zomerfest. Tem ainda a sequência amanhã e no sábado. Amanhã tem Tony Garrido. E no sábado tem Jota Quest, R$ 40,00 o valor do ingresso pra hoje. A festa começa às 19 horas e vai até às 2 horas da manhã. Amanhã também, R$ 40,00. E no sábado, o valor do ingresso, R$ 50,00. Bora pra Vila Germânica, Maria Estéria. A programação tá muito boa aí em PC. Bem convidativa, né? Dá pra dizer assim. Zomerfest 2023 em Blumenau. Obrigada, viu, pelas informações. O PC que tá lá em Blumenau. Gente, já...